Eu fui gentil com você, mas não dei mole pra você E você tentou me convencer a desvendar o mistério do prazer Na sétima e noitava tentativa eu recusei Na nona eu te empurrei e falei que eu preciso te dizer Quero muito fazer, faço tudo mas ninguém pode saber Eu sou discreto e o que eu faço eu deixo de fazer Na cama ninguém pode saber Põe a lenha, depois fogo Queima o rastro Faço tudo de a ser Mas ninguém pode saber Não sou santo, não se iluda Tira o rastro Sou discreto, então se liga Esconde o rastro Põe a lenha, depois fogo Queima o rastro Queima o rastro Faço tudo de a ser Mas ninguém pode saber Não sou santo, não se iluda Tira o rastro Sou discreto, então se liga Esconde o rastro Agora que nós acabamos Você precisa se desfazer Do rastro pra mim Pois se alguém ver isso Vai ser o rastro Eu vou enlouquecer Põe a lenha, depois fogo Queima o rastro Faço tudo de a ser Mas ninguém pode saber Não sou santo, não se iluda Tira o rastro Sou discreto, então se liga Esconde o rastro Põe a lenha, depois fogo Queima o rastro Faço tudo de a ser Mas ninguém pode saber Mas ninguém pode saber Não sou santo, não se iluda Tira o rastro Sou discreto, então se liga Esconde o rastro Tira o rastro Tira o rastro